Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Um grande abraço a todos. Estou gravando aqui dentro do carro por conta da acústica, tá bom pessoal? Estou em casa, mas estou gravando dentro do carro por conta da acústica. Eu queria trazer esse vídeo para fazer questionamentos, tá? Eu queria questionar as autoridades políticas do estado do Piauí, mas também as autoridades institucionais, aos órgãos institucionais. Quem está bancando o avião que transporta os senhores Wellington Dias e Rafael Fonteles pelos seus comícios no interior, que denotam campanha eleitoral extemporânea, portanto ilegal? Por que foi escolhida a empresa Ceará Táxi Aéreo para fazer o transporte desses pré-candidatos quando essa mesma empresa foi contratada pelos governos do senhor Wellington Dias e recebeu cerca de R$ 45 milhões do governo para fazer o transporte do então governador? Qual a ligação que tem esse contrato do governo do estado do Piauí com a empresa Ceará Táxi Aéreo com essa ação que a empresa desempenha hoje, levando o Wellington e Rafael para cima e para baixo na campanha antecipada, como eu já falei? Será que a empresa estaria devolvendo como favor, estaria devolvendo como agradecimento essas viagens ou já teria recebido pagamento antecipado dos governos do PT aqui no estado do Piauí ao longo desse tempo de quase 20 anos em que o partido, infelizmente, nos desgoverna? Vamos pensar sobre isso e vamos assistir essa matéria que foi produzida pelo jornalista Efraim Ribeiro, do portal TV Piauí e da TV Piauí. Assista e deixe os seus comentários. Assista até o final e eu volto na sequência, tá bom? O pré-candidato do PT ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, e o ex-governador Wellington Dias, também do PT, pré-candidato ao Senado, chegaram em Corrente, 900 quilômetros de Teresina, num avião Jaguar, prefixo PT-WQW. A aeronave pertence à mesma empresa que recebeu R$ 48.222.000 do governo do estado durante cinco anos, através de contratos com a empresa Ceará Táxi Aéreo. Os valores foram pagos entre 2017 e 2021. Ainda não se sabe quem está bancando o aluguel do avião que transporta os dois pré-candidatos na presente campanha eleitoral. Este poderá ser mais um caso a ser enfrentado pelo Ministério Público Eleitoral. O pré-candidato do PT ao governo do Piauí, Rafael Fonteles, e o pré-candidato ao Senado do PT, o ex-governador Wellington Dias, chegaram neste avião, um avião Jaguar WQW. E eles chegaram aqui em uma pista clandestina, porque essa pista não tem a homologação da ANARC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil. E mais complicado ainda, perguntei agora ao Rafael Fonteles o que ele acha disso, de estar pousando numa pista clandestina, quando uma cidade tão importante como Corrente não tem o aeroporto, ele disse que não sabe responder. O flagrante foi realizado pela equipe da TV Piauí. O repórter Efraim Ribeiro esteve em corrente no fim de semana para acompanhar a movimentação dos pré-candidatos petistas. A pré-candidatura é apenas um neologismo. Wellington Dias e Rafael Fonteles estão em campanha eleitoral antecipada. E fazem de tudo para driblar a imprensa independente. E fazem de tudo para driblar a imprensação dos pré-candidatos. Em Corrente, os petistas pousaram em uma pista clandestina. No município, eles fizeram um comício. O fato ocorreu no sábado, dia 15 de julho. O avião que está transportando o pré-candidato do PT ao governo Piauí, Rafael Fonteles, e o pré-candidato do PT ao Senado, o ex-governador Wellington Dias, é um Jaguar PT WQW, da empresa Ceará Taxi Aéreo. A mesma empresa é que o governo do Piauí, na administração de Wellington Dias, gastou 48 milhões e 222 mil reais em locação de aviões em cinco anos. Essa empresa fica aqui no aeroporto Petroni Portela. Os contratos foram fechados de 2017 a 2021. Em 2022, na gestão da Regina Souza, tem novos contratos. Bom, depois de assistir essa matéria, eu volto a perguntar a vocês. Por que a empresa Ceará Taxi Aéreo? Será que a empresa estaria devolvendo em forma de gratidão ao ex-governador aquele contrato milionário com aviões? Inclusive, nós temos várias matérias que mostram aviões que estavam interditados pela ANAC, mas prestando serviços de alto risco às autoridades do Estado, nas gestões do senhor Dias. Deixe seu comentário. Grande abraço, muito obrigado, Tony Rodrigues, Além da Notícia, e até o nosso próximo encontro.